o velhinho aqui ó aqui tem também a garoba porque aqui é caatinga né nosso vídeo é diferente para a primeira vez eu vou mostrar a vocês né no lugar que eu me tirei aqui é região de caatinga né aqui para vocês verem ó região de maio de caatinga e daqui para frente né que eu saí para que eu possa trabalhar né para na fazenda aqui para quem não sabe é tremedal bahia a barragem é tremedal aqui ó a represa né aqui aqui também tem a criação de ovinhos quando chegar lá embaixo eu vou tá explicando melhor para mostrar para vocês né pessoal aqui no canal mais velho você pergunta Diego mostra lá só que você morava mostra como é que era seu passado né e eu vou mostrar a vocês né aqui o capim predominante é o capim é o fuguê né o fio da forma que vocês preferem meu pai mora aqui minha mãe hoje ela já é falecida é mais de um ano meu pai mora sozinho aqui na barragem aí ó a riqueza muita água né aqui eu fui ó que morreu esse ano tá vendo para que possa colocar melhor né pessoal sabe nem funciona aí ó chegando é baixo não posso para vocês valeu a casa de meu pai aqui em cima eu morava aqui né aqui embaixo é que uma fazenda né vai trabalho aqui já mais de 30 anos né ele praticamente faz tudo aqui né planta para aelha ele planta meio quanto tejão praenzão né assim até às ovelhinhas ó tá tirando também aqui a vácu 1 agora ó só aqui não vai vendo eu aquele trabalho bastante aqui há muito tempo né desde ovinho na Harrison aqui as criação aqui são jejosTs mesmo é criar são normal é Silvio só ovelhas necessários mesmo você percebe que as ovelhas são ovelhas grandes né não são ovelhas de cão de pote olha as ovelhas aqui ó aqui tem também a garoba tá vendo porque a caatinga né inclusive tá caindo até as frutas ó agora as bichinhas estão aqui aqui deve ter uns 50 80 a criação né não sei que eu não tenho mais convívio aqui mas se tiver tá tudo com medo do mato aí né aqui tem um chiqueirinho um chiqueirinho para lá com os bichos né como se fosse um confinamento aí futuramente pessoal se deu ó tá com fome o velho berrando tá com fome as borriguinhas aí ó olha o confinados o confinamento aqui ó a diferença é brutal né é um animal que bem mensagem só que é começado bem bem aqui né tá com papel ó tá com papel com certeza tá com velho nós é a parte coberta uma parte de soleiro né bom então aqui é pessoal seguinte futuramente né futuramente aí se Deus quiser se dá tudo certo eu vou criar eu vou criar mais ovelhas também aqui também ó lá ó tem mais ovelha embaixo na baixada eu vou mostrar a vocês a beira da água futuramente eu vou criar mais ovelhas aqui também vocês vão ver aí né a criação de uma forma diferente da forma que eu vou cuidar né essa criação que não é do meu pai né lembrando a vocês ela é do meu padrinho ela é do meu padrinho que tem essa criação de ovelhas também ali aí se eu conseguir ajeitar com ele né eu vou criar com ele também eu vou ter minha própria criaçãozinha criaçãozinha eu vou cuidar tanto das minhas como essas aqui ó aí vamos ver como é que vai ser né o a conversa e aí aqui tem pasto né tem tem capineira água água o que mais importante tem também né que é para produção do capim aqui tem cana então dá para produzir bastante milho aqui também que eu tirava sustento também boa parte né quando eu era mais novo lá vem que encarregou para o meu pai aí daqui a pouco eu vou achar ele aqui porque ela me sustenta aqui com as vendas de horta né produzir a horta produzir tudo né daqui aí quando eu casei eu acabei saindo né e eu vou mostrar a vocês lá embaixo né ali mesmo eu fazer as hortas bem aqui ó tem uma cidadezinha aqui deve ter feito aqui aí ó meu pai vai passar vai passar aqui hoje é cana tá vendo alimentação aqui vai dar as ovelhas cana e pensa na cana grossa olha olha cana e capizinho verde ó aí quando ele tritura a cana na marca como é que fica ó rapaz fica de primeiro guardado hein aí dá cana e o capim verdinho para criação uma maquizinha pequena que tem uma erguinha aqui ó de montar né eu vou aqui embaixo aqui mostrar vocês apenas mostrando um pouquinho do meu passado né que também deu logo logo aí se eu quiser vai ser o meu presente também né aí ó aqui uma área de capim também tá naquela de uma que gramadinha ali ó aquele é um campinho de futebol que tinha pegamento aqui para jogar a bola aqui direto né pessoal os vizinhos daqui vim de barco essa questão toda aí como eu saí também né acabou acabando também o pessoal foi saindo também foi se casando né aí acabou acabando tudo aqui é uma hora de boa boa e mais muita água o que mais tem aqui graças a Deus e água em abundância né aí ó tá com as ovelhas aqui as marrasada já aqui é um marrão marrasinha outra aqui ó aqui já mais branquinha mas tudo mensal é começado mesmo aqui é metis na raiz né é o aqui ó tem um resquício de uma trave ali aquela bacana tem uma graminha bem gramadinho é grama natural aí ficou abandonado né ó e muitas não deve ser só as marras mesmo que é uma ovelhinha ali tem outro aí ó a barragem aí aqui é a barragem grande viu essa barragem aqui mas tá do lado e quando sai lá o tremedal no caso a cidade tá lá aqui ó deve ter uns eu acho que uns três cinco quilômetros de água né até a cidade se for de um barco tem um barquinho também aqui esse aqui o barquinho meu pai ó vendo se quiser ir para a cidade de barco consegue olha o imícidão de água aí ó olha aí que riqueza aqui o pessoal toma banho essa questão tudo né e aqui tem os vizinhos do outro lado aqui ó criaçãozinho de gado pessoal tem a razão de lazer aqui aqui riqueza viu riqueza mesmo é que a graminha é a gama de beira água né fica verde o ano todo o tempo de seca e ó tudo verdinho o campo era que tudo aí de onde diminuiu como ficou poucas pessoas a água para cá tá bem ó tá aqui para cima manda aqui para cima para baixar eu acho que deve ter mais ovelhas mas se tiver mais ovelhas eu acho que tem umas mais umas 30 20 ou não sei se se vendeu também se tiver tá lá para cima uma manga de capim né por alguma razão sobre são aqui em baixo alguma recuperação ou não estão que não estão aparentemente ou são você logo do tipo aí se alimentando aí percebe que tem uma linha né mas é por causa da estiagem né aí praticamente como uma coisa aqui embaixo outro ponto aqui eu também de água eu tô curioso aqui tem um pão de reda aqui é coisa que eu acho que é um peixe do meu pai ó lá um pano de reda lá vendo ó e eu puxando aqui você acha um peixe mas não tem né aqui tem tilape é traíra né eu cheguei não é tanto assim é agora também se usar também eu tô com nada é recentemente mas é um vídeo mais dinâmico para vocês acompanhar né aí você viu a garoba ó tanto o pé da garoba né alimenta muitas ovelhas aí ó aí tá mostrado pessoal aqui para vocês aqui as áreas de capim tá para cá acho que eu vou cortar por aqui também o capim na beira da água mesmo não precisa molhar né se molhar melhor isso não molhar também não precisa não capim em cana aqui não tem capim aço ainda aqui é capim na pia e capim roxo né aqui usa mais o capim roxo futuramente também aí se dá tudo certo na criação também aqui se por acaso conseguimos né eu vou tá tentando também apagar aqui o capim aço olha lá vai lá vai lá vai lá trabalhando a mão é eu não dá moleza não pega no meio assim também um capim de corte e aí eu jogandura e aí o que é uma rocha de milho que tinha e aí tá colhendo agora os pés né na paga de ação e aí são bons pinguei milho ainda aqui ó nós galinhas e aos porcos essa aqui é a área que eu podia produzir a horta antigamente era aqui ó cheio de manga ó você vê que maravilha e pede tão carregado aqui é uma espada é muita manga mesmo ele tá limpando a área né para plantar mais mais mesmo né o dia que eu vim aqui tava aqui mesmo para mim tava bem lindo é o capim aí ó capim é bastante cana banana tem muitas coisas em baixo ó e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó E aí Acabei de passar uma comidinha aí Um pouquinho de cana e capim roxo Os burregos aí, burregos e burregas É um pré-confinamento Aqui tem umas ovelhinhas Eu não sei o porquê que elas estão aqui, deixa eu ver as pálidas O boeguinho aí Nós o boeguinho Vai, 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 vai No coxo E aí 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 E aí